A gente quer tudo, né? E aí depois no fim não tem nada. A verdade é essa. Ah, quero Copa do Brasil, eu quero isso, eu quero aquilo, mas o elenco não é numeroso pra isso. E aí, no final, o Cruzeiro vai ter o foco só do Brasileirão da Série A, que é o que o Cruzeiro quer, ficar na Série A pro ano que vem. É pouco? Não, é o planejamento do Cruzeiro. Foi o planejamento feito pelo Cruzeiro. E aí, o próprio Rafael Cabral admite que essa parte física, o desgaste, ele é amenizado. E aí também o jogador fica com esse foco, fica com essa cabeça voltada apenas pra uma competição, no caso, a Série A, Damião. E esse planejamento, ele foi feito errado? Não, não foi feito errado. O planejamento tinha que ser esse mesmo. O planejamento do Cruzeiro tinha que ser permanecer na primeira divisão. O que vier além disso, o que vier além disso pro Cruzeiro seria, seria bônus, né? Se viesse um título estadual em Minas Gerais seria bônus, se viesse ou se vier uma Copa Sul-Americana seria bônus, avançar pra uma semifinal de Copa do Brasil seria bônus. Eu acho que o Cruzeiro fez uma boa participação na Copa do Brasil e é o que se esperava do Cruzeiro. E agora que ele se mantenha, pelo menos até fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na parte de cima da tabela, que é na primeira página da tabela, os dez primeiros colocados. Porque aí ele se distancia, ele fica longe, pelo menos, da zona de rebaixamento. Depois, na reta final do Campeonato Nacional, aí é pensar numa Copa Sul-Americana, aí é pensar numa vaga, quem sabe, numa pré-libertadores. Aí o Cruzeiro pode pensar em outras coisas, mas por enquanto, esse é o planejamento. E eu acredito que o Cruzeiro não tenha errado nesse planejamento não, ô Simões. De forma alguma, Álvaro. Boa noite, Pansieri, Nath, quem acompanha a gente. Eu acho que o torcedor precisa ter a noção, tá, de que a SAF do Cruzeiro é uma SAF que tá preocupada em recuperar o clube. Então, vai ao mercado agora, na janela de transferências que se abre em 3 de julho. Com certeza, chegarão jogadores sem nome, ou jogador tipo William, Marlon, que já jogou em time grande, mas que passa por baixa. Não vai ter alto investimento. E o nono lugar que o Cruzeiro ocupa hoje é muito mais do que a gente poderia imaginar depois de dez rodadas de Série A disputadas. É só olhar a situação do Vasco. É. É só olhar a situação do Vasco, dá pra entender claramente o que seria do Cruzeiro. Até porque, Álvaro, o único time à frente do Cruzeiro que a gente pode classificar como uma surpresa é o líder Botafogo, né? Porque fez um campeonato carioca muito ruim, mas vai liderando o campeonato brasileiro com justiça. Tirando isso... Por que que eu faço essa comparação com o Vasco? Porque o Vasco veio da segunda divisão junto com o Cruzeiro. E por que que eu tiro o Grêmio, já que o Grêmio também veio? O Grêmio, quando caiu pra segunda divisão, ele mesmo na segunda divisão, ele manteve o nível de contratação, ele manteve o nível de salário dos jogadores. Tem uma situação financeira equilibrada. Ele se manteve, um time de Série A, disputando a Série B. Então, tira o Grêmio dessa jogada. Agora, o Cruzeiro é comandado por uma SAF, assim como o Vasco da Gama. O Cruzeiro é um time grande, como o Vasco, que vinha de pressão muito grande. Então, por isso, a comparação com o Vasco. Olha a situação do Vasco hoje. Seis pontos apenas no campeonato. Então, mostra que o Cruzeiro e o planejamento do Cruzeiro estão dando certo. Tomara que dê até o final. Agora,